Fala galera Tricolor, tudo indica que o meia atacante Natan, Atlético Mineiro, se apresentará no time da Vila Belmiro, ou seja, Santos Futebol Clube. Fontes de informações já falam que a diretoria do Santos e a diretoria do Atlético Mineiro já trocaram sim a documentação do jogador e que o Atlético aceitou a proposta do Santos. O Santos vai emprestar ao jogador por um ano e terá prioridade na compra do mesmo jogador com o passo fixado. O salário do jogador gira em torno de R$ 350 mil, R$ 370 mil e o Santos sim vai arcar com 100% do salário do jogador. Tudo indica que esse será sim o destino de Natan. Meia, camisa 10 do Atlético Mineiro. Sem espaço no Atlético, o jogador busca espaço em outra equipe do futebol brasileiro. E tudo indica que será sim o Santos Futebol Clube. E agora galera, o que vocês acham que o Fluminense deve fazer? Deixar o jogador seguir sim o seu caminho? Que bem provável que seja o Santos Futebol Clube? Que tudo indica a fonte que as duas diretorias já trocaram documentações e acertaram o empréstimo de um ano com o valor fixado, o passe com o Santos na prioridade para comprá-lo? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comente. Valeu!